Mano eu vou ali comprar um chá, você quer que eu traga pra você não pode achar O mano já foi ali de bicicleta simpá, é do razões louco, hoje tem jogo não tem Pote café, sou um belo espectador, vou ali comprar um chá, café deixa muito nervoso, eu quero ficar calmo, vou ali buscar um chá Aperte o play, deixa rolar a música, escuta não prestar muito café com açúcar Eu volto logo do tiozinho, mas não deixa botar fogo nos papel dos pãozinho Temos muitas coisas para conversar, no particular, eu vou preparar o chá Como é que vão se os meninos estão trabalhando lá na plantação de chá do rupino Mano eu vou ali comprar um chá, você quer que eu traga pra você não pode achar O mano já foi ali de bicicleta simpá, é do razão de louco, hoje Mano eu vou ali comprar um chá, você quer que eu traga pra você não pode achar O mano já foi ali de bicicleta simpá, é do razão de louco, hoje tem gente Que compra muito quilo de chá, vai preparar, pra depois vender o chá Eu vou tomando chá, te lendo muito e para aqueles que são ligos, eu sinto muito O povo não vai se iludir, com gresso parece um filme de Hollywood, vou rai Tropeçado nos malotes, vou deixar dinheiro nas cuecas, deixar queimar o chá É no acampamento, não tem ventilador, tem que chegar junto, tem que se adaptar No acampamento não tem ventilador, como é que vai ficar sem poder tomar um chá A próxima colheita, quando é que vem? Eu vou perguntar pro rupino da plantação de chá A próxima colheita, quando é que vem? É pra gente tomar, vou comprar um azar mar de chá Mano eu vou ali comprar um chá, você quer que eu traga pra você, não pode achar O mano já foi ali de bicicleta simpá, é do razão de louco, hoje tem gente Me diga que me explique, me diga que me explique direito Me diga que me explique, me diga que me explique melhor Bom dia minha senhora, como é que vai meu filho? Tá tudo do mesmo jeito Qualquer dia desse, vai lá em casa, toma um chá e um médico me reservou A senhora sabe como é que é? Difícil de se adaptar Entre os homos, tá bem no nosso antigo habitat Cuidado com saco de chá, não rase, não puxe Quem dera, osama Bin Laden, tomando chá com George Bush Por que não, mano, o que que tem? Dizem que o Bush já tomou, já derrola o Zadão, sem Falei com o Ruf, não sofri o negócio De olho no plantio de chá, se não se engusta e torna sócio É, Deus tri e constrói Pode falar que não dá outro, o homem mata e destrói Tempo, segunda palavra da experiência Faço contrato pra cá, quero convívio e reticência A nota fiscal, causa do imposto Tem que prestar conta pros bacana que é o lado proposto Tem que saber dosar Nos seus aposentos, não desculpa pra osar É sem causar panico e nem sustência, eu boto fé Qualquer dia desse eu vou colher o chá, direto do pé Mano, eu vou ali comprar um chá Você quer que eu traga pra você, não pode deixar O mano já foi ali de bicicleta simpar É do razão de louco, porrói Mano, eu vou ali comprar um chá Você quer que eu traga pra você, não pode deixar O mano já foi ali de bicicleta simpar É do razão de louco, porrói